Eu não queria isso nos amigos, sabe? Você? Cudi, esse aqui é o novo Kamehameha Aqui, Cudi! Cudi! Kamehamehameha Esse é o novo Kamehameha É assim, Cudi, vamos lá Kamehamehameha Kamehamehameha Viu, Cudi, assim que é o Kamehameha E você paga a comida Se o menino quer comer, se o menino não quer fazer isso Mostra o desenho pra Bobol E também vende o Kamehameha Aqui é o meu Kamehameha com Cudi Preste bem atenção, ó Coloquei na colher Eu preparo aqui o movimento Tem todo o movimento Kandi! Kamehamehameha E ele abre a boca e a gente coloca a colher É isso aí Esse é o novo Kamehameha Entenderam, né? Vamos lá de novo Mais uma demonstração da força do poder Você colocou aqui na colher Você coloca a mão por baixo da colher Você chama a criança Kandi Kamehamehameha Chegando no pé da criança Chegando no pé da criança Faz um pouquinho de cócega E logicamente sua cara sempre de risonha pra ele Fazendo careta pra ele brincando E ele vai abrir a boca E você colocou a comida dentro da boca dele É o Kamehameha É o Kamehameha No cantinho É Sem vergonha E vou ficando por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Marque pra receber todas as notificações Compartilha esse vídeo E vamos embora Tchau 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 Tchau